Vamos lá, delírio, gente, é uma perturbação da capacidade mental de uma pessoa, né? E quem tem esse problema precisa realmente de tratamento. Assunto seríssimo, e é exatamente disso que vai ser tratado hoje o quadro Mistérios da Mente Humana com o nosso comentarista Isaac Efraim. O delírio é uma alteração do pensamento. E pra você poder entender o que é o delírio, você tem que entender o que é o pensamento. O pensamento são imagens, imagens auditivas do ouvido, imagens visuais e às vezes inclusive imagens táteis que o próprio cérebro fabrica e que nós enxergamos dentro da nossa mente. Então o que é o pensamento? Eu fico pensando, puxa, se eu estivesse agora na Bahia com aquela rede. Essa imagem é um pensamento. O pensamento pode ser perfeitamente escrito também, através de palavras, através de construção de conexões. E a gente vive o tempo todo entendendo o mundo através do nosso pensamento. Em alguns problemas, em algumas situações, a gente tem uma alteração do pensamento, onde o pensamento começa a ganhar força maior e se descola da realidade. O que causa essa desconexão do pensamento? Normalmente dificuldades afetivas, dificuldades sentimentais. À medida que eu vou tendo dificuldades, ansiedades de entrar em contato com o mundo, de incorporar o mundo, de entender o mundo, as imagens mentais vão substituindo as imagens que vêm da consciência, que vêm da realidade. Então imagine que eu sou um adolescente, eu quero paquerar uma menina, eu tenho dificuldade de paquerar, eu tenho dificuldade de ir lá e falar, e eu começo a preencher esse vazio com sentimentos meus, com imagens vindas do meu sentimento. Ah, aquela mulher vai me amar, ah, eu vou ser super bem recebido por ela. E quanto mais eu vou sendo envolvido por esse sentimento, criado para suprir esse buraco, pior eu vou ficando, mais dentro do meu mundo de pensamento eu vou ficando. É isso que acontece em algumas doenças mentais, como na esquizofrenia, ou como no transtorno afetivo bipolar. A pessoa é dominada por esse sentimento e começa a construir uma história baseada no sentimento que veio do próprio pensamento dela, que veio do próprio sentimento dela. É o que aconteceu com o menino, no caso do gamer. Ele ficou muito revoltado porque a menina teve uma atitude, a namorada teve uma atitude hostil para ele. A partir daí, no seu mundo interior, todas as mulheres viraram inimigas. E influenciado pelos conteúdos do game, de redes sociais também claramente, ele começou a montar uma história onde ele iria se vingar, destruir uma mulher representativa, que era no caso a gamer famosa, e com isso provar a sua força e mostrar que aquela humilhação que a namorada tinha submetido ele, na cabeça dele, estava vingada. Se você tem uma pessoa por perto e não é impossível que você tenha, ok, você precisa ajudá-la a procurar um tratamento.